E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a FAX e galera no vídeo de hoje a gente vai estar falando novamente sobre as futuras atualizações do World Truck Drive Simulator, é isso mesmo. E o assunto aqui desse vídeo vai ser inteligência artificial dos NPCs e também eventos aleatórios no mapa, será que a gente vai ter aí acidentes, blitz, congestionamentos e será que a gente vai ter aí carros fazendo ultrapassagens, também ocasionando acidentes, é isso que a gente vai estar respondendo nesse vídeo. Então vem comigo até o final, já não esquece do seu like, da sua inscrição e também ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo relacionado ao WTDS. E se não for vídeo muito também, segue o Instagram do canal, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E já de início eu quero agradecer aí aos 22 mil inscritos, é isso mesmo galera, falta menos de 10 dias aí para estar acabando o ano e a meta para 2020 já está chegando a 20 mil inscritos e já estamos aí nos 22 cara, eu quero agradecer a todo mundo aí, vocês são demais cara. E bom, sem muita enrolação aí, vamos estar falando sobre o assunto principal desse vídeo, que no caso aí é inteligência artificial e também aos eventos aleatórios que podem ocorrer aí no mapa. Será que vai estar presente aí nas futuras atualizações aí acidentes, blitz, congestionamentos e várias outras coisas? Bom galera, a resposta é sim, tanto para a parte de eventos aleatórios como também inteligência artificial melhorada. Para quem não sabe o que é uma inteligência artificial, é basicamente a inteligência aí dos NPCs né, que são controladas pelo próprio jogo. O que os NPCs tem que fazer, qual estradas eles tem que passar, quando que eles devem reduzir a velocidade e por aí vai. E essa pergunta aí, se vai estar vindo eventos aleatórios aí no mapa e também se vai ser melhorada a inteligência artificial, elas foram feitas aí na transmissão ao vivo da Dynamic Games. Que no caso aí foi uma comemoração aí, se eu não me engano, de aniversário da Dynamic Games, onde o Emerson acabou fazendo a live aí e também respondendo várias perguntas aí que a galera estava fazendo nos comentários. E bom, eu dei uma breve resumida aqui, se vai estar vindo ou não aí a inteligência artificial e também os eventos aleatórios. Mas eu vou botar o trechinho aqui da live, aonde o Emerson acaba falando sobre esse assunto e logo depois aí eu volto para a gente estar comentando alguns detalhes aí e também observações do que ele acabou falando. Ah sim, sobre os veículos no trânsito né. Olha gente, nós estamos desenvolvendo também um novo sistema de inteligência artificial para os veículos, para a gente poder ter eventos nos cenários. Nós, por exemplo, supomos teve um acidente na rodovia, os veículos passarem por ali, desviarem do acidente, eventos, por exemplo, de blitz de policiais nas estradas. Então nós estamos redesenvolvendo a parte da inteligência artificial para que não fiquem também veículos batendo na traseira da gente e tudo mais. A gente está refazendo isso totalmente do zero, tá? Então é por isso que a gente não está fazendo nenhuma modificação para voltar as carretas no trânsito, que o pessoal também está pedindo ali no chat. A gente ainda não está fazendo isso aí devido a essa mudança do sistema da inteligência artificial dos dois jogos. Então eu estou desenvolvendo completamente isso aí, desde o zero, para ter um sistema mais funcional, que funcione com mais opções, onde a gente possa ter, por exemplo, os ônibus de outras empresas entrando dentro da rodoviária, não somente o seu ônibus. Então a gente quer que isso funcione de uma forma mais correta, mais concreta e a gente vai lançar isso mais para frente, tá? Então é algo que está sendo refeito, totalmente refeito essa parte da inteligência artificial no jogo. E bom, galera, como vocês puderam conferir aí no trechinho que eu acabei colocando aqui na live, ele acabou confirmando que vai ter uma melhora sim na inteligência artificial, como por exemplo desviar de algum acidente, alguma coisa que já é a parte dos eventos aleatórios aí do mapa. E ele também acabou citando aí o World Bus, que também poderia ter aí os ônibus também entrando nas rodoviárias aí, e não só o teu, né? Porque quando você entra aí numa rodoviária, está praticamente só o teu ônibus lá, ou tem ali algum NPC parado, que fica parado ali sempre. E ele falou aí que poderia também ter outros ônibus encostando ali na rodoviária e também saindo junto com você, né? E ele acabou falando aí que todo esse sistema já está sendo desenvolvido. E também para a galera que sente falta aí das carretas, né? Daqueles vovos ali nas granaleiras que ficavam circulando aí os NPCs, né? E que acabaram sumindo aí de umas atualizações para cá, elas vão sim estar voltando junto com essa nova inteligência artificial. Ele não deu muita explicação de por que que ele tirou, né? Mas acredito que deve ter alguma coisa a ver aí com essa inteligência artificial. Poderia ter bugado alguma coisa ali e eles resolveram estar tirando para não estar bugando mais ainda o game, né? Mas isso aqui é só uma teoria. E não acabou falando nada certo aí do que aconteceu com aqueles vovos granaleiras lá, NPC, que andava aí pelo mapa. Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido um vídeo bastante informativo. Se você gostou, já sabe, deixa seu like aqui embaixo, a sua inscrição e também ative o sininho nas notificações para não perder nenhum vídeo novo relacionado ao WTDS e também a outros jogos aí de simuladores de caminhão. E se você não seguiu o Instagram do canal, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e siga aqui, não custa nada. Mas então é isso, valeu, falou e fui!